Olá malta, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal. Eu sou a Vera e hoje vou estar a responder às vossas perguntas sobre viver sozinha. Eu fiz um story a pedir para vocês me questionarem coisas que queriam saber sobre a minha experiência de viver sozinha, o que é que eu gosto, o que é que não gosto. Todas essas coisas que já me tinham mandado algumas mensagens sobre, então decidi fazer um vídeo sobre isto, por que não? E então, tenho aqui muitas perguntas, eu não estava à espera de receber tantas perguntas, eu quero deixar, eu já esclareci que eu nunca vivi propriamente sozinha, sozinha, sem mais ninguém. Neste momento vivo como eu não morado, portanto, não vivo propriamente sozinha e quando eu estava na universidade, dividi casa com uma amiga minha e com mais outras pessoas. Portanto, vamos lá começar com isto, queria só deixar aqui este esclarecimento, tenho aqui muitas perguntas, que eu não estava à espera que vocês me mandassem tantas perguntas, mas tenho aqui muitas e eu vou, não sei se vou conseguir responder a todas, mas vou tentar responder ao máximo. Portanto, vamos lá começar, eu vou deixar aqui as perguntitas. E vou então começar com a primeira pergunta, que é da Patrícia e ela pergunta, no início sentiste a falta dos teus pais? Tenho imenso medo que isso me aconteça. Então, a primeira vez que eu fui viver sozinha foi quando fui para a universidade e desde aí que não vivo com os meus pais, portanto vou falar. Quando estava na universidade, não senti falta dos meus pais porque eu vinha todos os filhos de semana a casa. Portanto, não fazia assim grande diferença de sentir falta dos pais. Se vocês forem viver para um sítio muito longe, é capaz de sentirem mais falta por causa de não terem aquele apoio ali. Mas eu sempre precisava de alguma coisa, telemóvel, se me estivesse a sentir mais em baixo, ligava para a minha mãe. Tudo ótimo, nunca senti aquela falta, aquele... Ai, não estou em casa, não tenho em casa, a minha mamãzinha. Nunca senti isso. Por acaso, nunca foi uma coisa que senti. Eu acho que só senti isso mesmo, aquele primeiro impacto, quando eles vão embora e tu ficas ali sem ninguém. Tipo, a primeira vez, ficas tipo... Espera, agora sou dona de mim. Tipo, isto que está aqui, sou eu que tenho que organizar e fazer quando eu quiser, ninguém me vai obrigar a fazer nada. E eu ficas tipo... What? O que é que está a acontecer? É uma sensação um bocado estranha, mas é muito fixe e muito libertador não ter ninguém a fazer pressão de cima de ti. Seguindo então, a Anitta pergunta... Quando decidiram morar juntos? Eu acabei a universidade, quer dizer, eu estava a acabar a universidade quando comecei a namorar com o Vítor. Portanto, eu estava em Castelo Branco e ele estava a viver aqui num quarto. Eu, quando vinha nesses filhos de semana, ia sempre para a casa dele, já não ia para a casa dos meus pais. Portanto, era como se nós já estivéssemos a viver juntos. Passou as férias de verão, que eu passei lá as férias de verão todas, porque não havia mais ninguém na casa, porque normalmente as pessoas alugou o quarto quando estão a estudar e depois nas férias de verão vão-se embora, então não via lá ninguém. Eu vivi com ele durante esse tempo, voltei para a universidade, faltavam-me fazer algumas coisas e depois vim fazer o estágio curricular aqui para a covilhar. Foi então quando nós decidimos alugar esta casa que temos neste exato momento, até porque não fazia grande sentido ficarmos os dois num quarto, porque não tínhamos grande privacidade, havia mais pessoas na casa, eu não me sentia bem de lá estar por não ser uma coisa minha, tipo, as minhas coisas já lá estavam, mas eu não sentia que aquilo era meu, eu tinha muita coisa em Castelo Branco para trazer também e, portanto, aqui estamos nós nesta casita até agora. Tipo, não tem aquele passo grande de, ah, vou-me mudar. Não foi uma coisa que aconteceu com naturalidade, como normalmente acontece tudo na minha vida. Tudo muito natural. Rita pergunta, é tão difícil quanto parece sustentar uma casa e ainda ter dinheiro para viver? Um beijinho. Um beijinho, Rita. Eu acho que é um bocadinho complicado no início vocês conseguirem compreender que têm isto para pagar e depois terem uma parte para vocês gastarem naquilo que quiserem, jantares, comer-vos fora, viagens, o que seja. O que nós fazemos é, primeiro, pagar todas as despesas fixas. Renda, água, luz, internet, telemóveis, o que seja, isso tem que ter logo dinheiro ali para pagar isso. Segundo, fazer as compras para a casa. Comida, essencialmente, produtos de higiene e tudo mais. E depois aí sim tens aquele dinheiro para viveres, como tu disseste, para ir jantar, para sair, para ir para os copos, para viajar, o que seja, depois tu geres o dinheiro, como queres, nós fazemos assim. Se quisermos fazer uma viagem, vamos juntando esse dinheirito e depois vamos de viagem. E sim, parece assim um bocado complicado de início, mas depois habituas-te, tens aquele dinheirinho ali de parte e é o dinheiro que podes gastar se quiseres juntar juntas para alguma coisa maior. Se não, gastas para os cafezinhos e tudo mais. Quando não há dinheiro, não se sai, simplesmente. É seguir, a Bárbara pergunta, já te arrependeste de teres tomado essa decisão? Nunca me arrependi, como vos disse, foi uma coisa bastante espontânea, não foi uma coisa super programada que tínhamos que viver juntos e a minha luz acabou de ficar mais fraca, não percebi muito bem porquê. Como está a dizer, foi uma coisa super espontânea quando viemos viver juntos, portanto, não houve grandes pressões, nem nada disso, foi porque nós quisemos. Já tive aquele arrependimento quando estás chateada de pegar nas minhas coisas e vamos embora daqui e eu não quero saber disto. mas depois passa, tipo, eu gosto dele, ele gosta de mim, gostámos dos dois, acompanhamos um do outro, estávamos juntos super bem. Portanto, não posso dizer que me arrependa, tipo, super de ter vindo-me morar junto porque é uma coisa que eu gosto. Mas às vezes quando estou assim mais chateada penso, porquê que eu fiz isto? Porquê que eu fiz isto à minha vida? Mas eu adoro morar com ele. A Clara pergunta, com que idade foste morar sozinha ou com o teu namorado? Portanto, eu fui morar sozinha quando fui para a universidade. Tinha, acho que era 19, tive os 3 anos, 19, 20, 21. Eu não sei se já tinha aos 22 ou se ainda tinha 21 quando fui viver com o Vitor, mas não há uma regra, não há nada que diga que vocês têm que sair de casa dos pais a uma certa idade. Não há essa regra. Se vocês estão bem em casa dos vossos pais, deixem-se estar pelo tempo que vocês quiserem. A Patrícia pergunta, há hábitos que se mudam? Obviamente que sim, pelo menos eu acho que sim, tanto quando vivi com as minhas colegas como agora quando vivi com o Vitor. Há sempre coisas que têm que mudar porque são pessoas a ser criadas de maneira diferente, que foram criadas de maneira diferente, que têm hábitos diferentes. Tudo é diferente, portanto, há coisas que vocês têm que se adaptar. Não digo mudar, mas adaptar-se e se moldando às situações porque eu tenho a minha maneira de ver, ele tem a dizer, falamos, conversamos, discutimos às vezes, mas tudo se resolve. E para chegarmos a um ponto em que nos consigamos entender, porque senão nada disto vai para a frente. A Rita pergunta, qual é a cena mais difícil de viver sozinha? Há muita coisa que é difícil, seja finanças, seja segurança social, seja o que for que tens que ser tu a resolver. Depois há outra parte das coisas domésticas. Estão que tens de comprar o teu tergente de roupa, não é só colocar ali a roupa dentro do cesto. Tens de dividir a roupa por coisas claras, coisas escuras e não podes misturar roupa vermelha com roupa branca, porque muito provavelmente vais-te ingirar alguma coisa, como já aconteceu aqui há hoje de ter estragado não sei quantas meias ao invitar por ter enfiado uma camisola vermelha. Mas são coisas que acontecem. Mas acho que a parte assim mais chata, mas que também é melhor, é de seres tu a fazer tudo. Porque a parte boa é, tu fazes à tua maneira e quando queres. A parte má é que és mesmo tu que tens que fazer. Ninguém vai lá fazer por ti. Se esta cama estiver desarrumada e eu quiser que ela esteja arrumada, sou eu que tenho que fazer. Se eu quiser almoçar, sou eu que tenho que fazer. Ninguém vai fazer por mim. Jéssica pergunta, como é gerir uma casa em relação a máquinas de roupa e arrumar a cozinha e a casa? Eu não sou a melhor pessoa para responder a isto porque eu sou péssima. Ainda estou a aprender a ser uma dona de casa. Porque eu sou muito preguiçosa e há muita coisa que fica desarrumada e só depois quando eu vejo que estou num caos é que arrumo. Se eu vivesse em casa dos meus pais, isso nunca aconteceria. Mas como eu vivo com o Vitor e o Vitor também vive bem com o meu caos, deixo chegar até ao ponto em que eu já me sinto tão mal com tudo de estarmos arrumado para arrumar. Tem vezes que estou tipo, vou arrumar, apetece-me arrumar, vou deixar tudo arrumadinho, fica mais bonitinho e não sei o quê. Mas depois também tenho outras fases que não me apetece fazer nada, só apetece tentar o cunçoar e depois deixo para o fim de semana e normalmente nos fins de semana fazendo assim uma limpeza mais coisa à casa. Eu gostei muito desta pergunta e vou partilhar com vocês a minha experiência. E perguntei então, demoraram muito tempo a adquirir todas as coisas essenciais para tornar a casa habitável? Sejam felizes. Beijinho. Beijinho e obrigado pela pergunta. Nós no início quando íamos para esta casa tínhamos zero, não tínhamos absolutamente nada. Por acaso tivemos muita sorte nisso porque éramos uma cama, um armário, tínhamos praticamente a casa toda mobilada. Obviamente eram móveis muito, muito, muito antigos, aquela madeira mesmo escura, maciça, aquela madeira que vocês veem em casa dos vossos avós e assim, era esse tipo de mobiliário. Obviamente não era do nosso agrado, mas era o que tínhamos, era o que conseguimos naquela altura, portanto foi o que ficámos. O colchão ainda é o mesmo, que foi os meus tios que me deram porque eles tinham comprado um novo, então tinham este arrumado. Nós ficámos com ele. O figurifico também nos emprestaram um. Na altura acho que as únicas coisas que comprámos foi o micro-ondas e a máquina de lavar a roupa. Acho que não comprámos assim mais nada. E depois demorámos, sim, muito, muito, muito tempo a conseguir adquirir as coisas que estão agora aqui. Demorámos cerca de 2, 3 anos para conseguir mobilar a nossa própria casa à nossa maneira, com os móveis que estão neste momento, que vocês já viram. Portanto, sim, demorámos muito tempo. Andámos durante muito tempo a jantar dinheiro para conseguir comprar coisas que nós gostássemos, que fosse à nossa maneira. E pronto, por enquanto está assim. Nós gostámos bastante, demorou muito tempo, gostou muito, mas está tudo do nosso jeito e quando nós gostamos, isso é muito, muito bom. E é super bom quando vocês compram uma coisa que vocês achavam que era inútil. Por exemplo, comprar um figurifico de duas portas. Era, tipo, o meu maior sonho. Era tudo o que eu mais queria. O Vitor também gostava super daqueles figurificos, mas queria com água. Para mim, sendo da água, não importava. Mas ele queria com o coisinho da água, para tirar a água só de encostar na porta. Portanto, nós andámos a juntar dinheiro, talvez durante um ano, para comprar aquele figurifico. Custou perto de 800 euros. Portanto, é muito dinheiro para um figurifico, é verdade. Mas eu espero que ele durma o resto da minha vida. Ah, e andámos muito, muito tempo também à espera que ele ficasse em promoção, já depois de ter o dinheiro. Porque nós queremos aproveitar uma promoção para não gastar tanto dinheiro e assim dá para comprar outra coisita para a casa. A Patrícia pergunta, qual é a sensação de teres o teu espaço, o teu cantinho? É só a melhor coisa de sempre. Tu dizeres a minha casa. Bem-vindos à minha casa. É tipo só a melhor coisa de sempre, ainda por cima quando as coisas estão à tua maneira. É só mesmo. A melhor coisa de sempre. Eu adoro a minha casinha. A Cristiana pergunta, qual é a tua tarefa doméstica preferida? Nenhuma. Não gosto de fazer nada em casa. Eu faço só mesmo por obrigação, porque realmente eu não gosto de fazer tarefas domésticas em casa. Acho que não há assim nenhuma que eu possa dizer que gosto de fazer. Gosto de ter a casa arrumada, mas não de arrumar. A Inês pergunta, como te organizas com as refeições? Fazes ou compras? Adoro a tua casa simples e funcional. Beijinhos. Beijinhos, Inês. A maior parte das vezes sou eu que faço as refeições, porque o Vitor está a trabalhar e como eu estou em casa sou eu que faço as refeições. É muito, muito complicado vocês terem criatividade para todos os dias ser um prato diferente e para não estarem a repetir sempre as mesmas coisas. Ainda não consegui chegar a um método específico que consiga dizer nesta semana comemos duas vezes carne, nesta comemos três, hoje comemos isto, amanhã comemos aquilo. Não. Ou mesmo pelo feeling, na noite anterior descongelo a carne que é para o outro dia, ou o peixe, ou o que seja, e vou fazendo assim. Às vezes pedimos comida assim, por exemplo, hoje pedimos frango assado, porque eu de manhã tive que ir tratar de umas coisas, não tinha tempo para fazer almoço. Tentamos não pedir muita comida fora porque gasta-se muito mais dinheiro, pelo menos na minha opinião, acho que gasto muito mais dinheiro do que eu fazer as compras da casa e depois sim cozinhar, ok? Gasta ali tempo, mas fica muito mais caro quando a comida vem de fora, pelo menos, é a minha opinião. A Bárbara pergunta, como é que tratas das compras? É fácil? Eu adoro ir às compras, já sei de uma coisa que gosto de fazer, ir às compras, adoro ir às compras. Eu organizo-me da seguinte maneira, faço uma lista das coisas que vão faltando durante o mês, se tiver oportunidade de comprar na semana seguinte ou assim, compro, mas faço então uma lista das coisas que faltam em casa e levo a minha listinha, faço as compras, se vir alguma coisa que me interesse a mais, que não esteja na lista, compro, se tiver oportunidade financeira para o comprar, compro para experimentar alguma coisa nova ou o que seja e faço compras mensalmente. Todos os meses vou às compras, comprar aquilo que falta e às vezes uma vez, por acaso, vou durante a semana, se faltar alguma coisa mais específica, tipo duas ou três coisas, faço essa mini compra, digamos assim, mas normalmente faço as compras mensalmente, sei que há pessoas que fazem semanalmente, por isso é que estou a dizer que eu faço mensalmente. E vou responder então à última pergunta que é da Rita e ela pergunta, vocês dividem as tarefas? Se sim, foi difícil essa divisão? Nós não temos nada específico de ele faz isto, ele faz aquilo, ele faz isto, ele faz aquilo. Como eu trabalho a partir de casa, faço mais tempo em casa, obviamente, então eu normalmente dou assim uma limpeza mais geral durante a semana e depois quando chega ao fim de semana, só para ir alguma coisa para arrumar, arrumamos os dois, dividimos estas tarefas, não há nada específico que ele tenha que fazer ou que eu faça, não há assim grande divisão. Espero então que vocês tenham gostado, se gostaram deixem o vosso gosto, se tiverem mais questões digam-me aqui embaixo nos comentários para eu gravar um próximo vídeo e inscrevam-se no canal se ainda não o fizeram. Um grande beijinho a todos e vemos-nos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho